Boa noite, uma ótima semana pra todos vocês. É muito bom ter você aqui conosco, ter você aqui na nossa companhia, nesse momento de muita fé, nesse momento especial que nós estamos realizando, que é a oração. Toda noite nós encerramos o nosso dia falando com Deus. E a oração das boas notícias é pra que essa semana seja uma semana de boas notícias. Eu não sei se você tem ouvido más notícias, se você só tem recebido más notícias, se você tem tido muitos problemas, mas eu quero dizer pra você que quando nós entregamos os nossos problemas a Deus, ele nos renova. Coloque aqui agora, por favor, nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aí agora qual a boa notícia que você quer essa semana. Coloca com fé a boa notícia pro seu casamento, pra sua família, pra sua empresa, pra sua vida financeira, pros seus negócios, pro seu trabalho, escreva com fé, porque a fé, ela remove montanhas, a fé nos abençoa, a fé nos alicerça e nos dá suporte pra enfrentar qualquer desafio. Então, vamos lá, com muita fé, com muita coragem, coloca aí agora o seu pedido e você pode ter a mais absoluta certeza que esse Deus, que é vivo e poderoso, há de atender a sua súplica, a sua oração e responder você. Ainda que pareçam ser difíceis os problemas, as lutas, há um Deus no céu que pode todas as coisas. Então, nós estamos aqui pra dizer pra você, vai dar certo, você vai conseguir, as coisas vão acontecer e a luz há de brilhar no seu caminho. Deus há de te dar a direção, tá bom? Colocou aí o pedido de oração, agora eu vou fazer um outro pedido pra você. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, é gratuito. Quando você se inscreve, clica aí nessa palavrinha inscrever-se, pronto, você já está inscrito, seu nome já está em todas as orações que a gente faz aqui. E você passa a ser protegido e muito abençoado, tá bom? Então, inscreva-se no canal, é um momento único, especial, que vai te abençoar. Ativa o sininho, a palavra todas e todo novo vídeo que subirmos aqui no canal com uma oração vai abençoar você demais. Combinado? Tá certo? Colocou aí agora? Ouça só o que está escrito. No livro de Atos diz assim, E não vos anunciamos a boa nova da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para conosco, seus filhos, ressuscitando a Jesus? Quer dizer, a melhor de todas as notícias que foi compartilhada por todos foi a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Imagina, estava todo mundo triste, todo mundo chateado. Três dias que o mestre havia partido e de repente começa aquele alvoroço. Jesus ressuscitou. Ele está entre nós. Ele mandou avisar para nos reunirmos porque Ele vai nos encontrar. Que boa notícia. É a boa notícia que vai chegar para você. É a boa notícia que vai chegar para o seu filho. É a boa notícia da prova, do escritório, do trabalho, do negócio. É a boa notícia de um projeto aprovado, de um novo cliente, de um novo contrato. Acredite, Deus é Deus. Vamos orar? Vamos falar com Ele. É momento de invocarmos aquele que pode todas as coisas. Pai, ó Senhor de Israel, nós levantamos a nossa voz agora em favor de todas as pessoas que estão aqui orando conosco, suplicando o teu favor suplicando a tua ajuda, o teu apoio, o teu socorro eu quero que o Senhor agora, meu Deus venha mover serra, terra e mar em direção a cada uma das pessoas que estão aqui para tocá-las, para restaurá-las, para vivificá-las ó meu Deus, que nenhuma das pessoas que estão aqui sejam assombradas pelo medo sejam assombradas pela tristeza, pela angústia não, mas encontre no Senhor a esperança a força, o estímulo para vencer cada desafio seu Jesus, enxuga as lágrimas dos que choram restaura aqueles que estão caídos levanta, Senhor e fortaleça ó meu Deus, traga a boa notícia daquele familiar que estava internado para a cura e que ele volte, meu Deus, para casa receba a auto-hospitalar Jesus transforma essa família transforma, meu Deus, essa casa transforma os caminhos dessa pessoa, transforma a vida dela por completo que em todos os sentidos ela encontre força para se recuperar e se refazer que a prosperidade, a saúde e a alegria faça parte da vida de todos e que nunca mais essa pessoa viva o drama do assombro da morte mas que a luz resplandeça nas trevas que essa semana comece de maneira incrível poderosa e que ela vença cada desafio que ela tem eu entrego a vida eu entrego a casa eu entrego a família eu entrego todos os projetos de cada pessoa que aqui se encontra nas tuas mãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém graças a Deus como é bom a oração começamos a semana com Deus à frente boas notícias vão chegar compartilhe o link dessa oração com um amigo com familiares coloque no seu grupo de WhatsApp e lembre-se você não está sozinho você não está sozinho há um Deus no céu pronto para nos guardar proteger e abençoar saúde, paz e prosperidade a todos e aí e aí Obrigado.